A Denise está dizendo que eu estudo há muito tempo esse assunto. Vocês nem eram nascidos e esse assunto já estava na pauta das discussões brasileiras. A gente percebia problemas sérios na tributação do Brasil e até hoje o assunto continua na pauta. Quer dizer, é um assunto que a gente não conseguiu resolver ainda. E ele é muito importante porque ele estabelece a relação básica do cidadão com o Estado. É quando o Estado, quando o cidadão financia a atividade do Estado. Então essa é uma relação tão importante porque como ela é básica, como ela é fundamental, quando ela está distorcida, ela distorce uma série de outras relações dentro da sociedade. E a gente vai ver alguns desses problemas no sistema tributário brasileiro. Uma característica importante de qualquer sistema tributário, a primeira característica que ele tem que ter é eficácia. O que significa isso? Significa que ele tem que arrecadar tributos para financiar o Estado. Não adianta você ter um sistema ideal, mas ele não consegue reunir recursos para financiar a atividade pública. Então o nosso sistema tem uma série de defeitos, mas ele tem essa virtude. Ele tem uma grande capacidade de arrecadação. Vocês vão ver num gráfico agora, daqui a pouco, que não há clima ruim para ele. Ele vai arrecadar impostos. Ele dá problema em várias áreas, mas ele arrecada um montante enorme de impostos como nós vamos ver. Isso significa, por outro lado, que a carga tributária brasileira é elevada. Para padrões internacionais de países com o mesmo nível de renda que a gente, nós arrecadamos um volume elevado de impostos. Quanto mais rico é um país, nós vamos ver, maior é a capacidade que ele tem de financiar o seu Estado. E o Brasil, apesar de ser um país ainda de renda média, ele arrecada como se fosse um país desenvolvido. Nós vamos ver isso também. Tem um outro problema, e isso aqui já é um problema, que é o fato do Brasil arrecadar uma parcela expressiva dos recursos na produção. Existem vários modos de você arrecadar os tributos do cidadão e o Brasil ainda tem a preferência por fazer isso a hora que as pessoas vão comprar os produtos. São, os tributos estão basicamente incluídos no preço dos produtos que vocês, que a gente compra. E isso tem sérias consequências negativas para a economia. É uma estrutura muito complexa, porque o país é um país muito grande, nós somos 27 unidades da federação, com mais 5 mil e tantos municípios. E ela não é uma... Apesar do nome dos impostos serem iguais, eles têm diferenças muito importantes entre os estados da federação. O que torna, e entre os municípios, o que torna o sistema muito complexo para ser gerido pelo cidadão, pelas empresas que é quem mais arrecada impostos. As consequências são o seguinte, como o grosso da arrecadação vem da produção, é extraído da produção, quando as pessoas compram bens e serviços, os nossos produtos ficam mais caros. E ficando mais caros, a capacidade de compra das pessoas diminui. Então, ele inibe maior expansão do mercado interno. O fato de ser muito concentrada na produção e ter uma estrutura muito complexa, ele dificulta a competitividade da nossa produção. No Brasil, é um país pouco competitivo, especialmente na área industrial, com o resto do mundo. E isso nos prejudica, prejudica o nosso crescimento. Ele, como ele arrecada demais e leva recursos, uma parte substancial dos recursos da economia, para um setor que não produz, que é o Estado, a produtividade média da economia diminui. Ele vai para um setor onde a produtividade é naturalmente baixa. Então, a produtividade média da economia diminui. E tudo isso são fatores que inibem um crescimento mais acelerado da economia brasileira. Então, ele tem uma vantagem, que é arrecadar. Alguns Estados do mundo de hoje, contemporâneo, têm dificuldade de arrecadar. Quando tem crise, não conseguem arrecadar recursos e entram em crises profundas. O Brasil não tem esse problema. Ele arrecada. Mas, de uma maneira que causa distúrbios na economia. Então, a primeira questão que nós tratamos é de que o Brasil tem uma carga tributária que cresce monotonicamente. Esse gráfico aqui mostra a carga tributária desde 1948, desde depois da guerra, até 1947, acho que é o primeiro dado. E vocês veem que ele vai indo crescendo. Vem indo crescendo. Até a primeira reforma, que foi de 1967, a carga tributária estava em torno de 16% do PIB. Com essa reforma, foi colocado um patamar de arrecadação ao redor de 25% do PIB. Depois da Constituição de 88, com a redemocratização do país, houve uma série de concessões e o Estado teve que ampliar a sua arrecadação. Uma série de concessões na área social e o governo teve que arrecadar mais tributos. Deu mais poder para os Estados, a União ficou sem recursos. E aí teve que aumentar a arrecadação através de impostos imperfeitos, mas que, de qualquer modo, elevou o nível de arrecadação para o nível que está hoje, em torno de 33%, 34% do PIB. Então, é uma série que não tem, ela pode flutuar um pouco, mas ela sempre arrecadou muito recurso. Quando a gente fala em muito recurso, é porque a gente está comparando com outros países, tudo é uma questão relativa. No eixo horizontal desse gráfico, vocês têm a renda per capita dos países, de uma série de países, e a renda per capita é uma das medidas do nível de desenvolvimento de um país. Veja, quanto maior, mais rico é um país, ou mesmo as pessoas, vocês podem imaginar isso, quanto mais rico é a pessoa, maior é a capacidade que ela tem de deslocar um pedaço da sua renda e entregar para o Estado, organizar a sociedade. Então, quanto mais rico é o país, tem essa linha azul, está mostrando que existe uma relação positiva. Quanto mais desenvolvido é um país, medido pela sua renda per capita, maior é a carga tributária, em geral, em média, que ele pode ter. E o Brasil, vocês percebem que ele está bem fora da curva. Ele é um país de renda média, está aqui perto do Chile, México, esse aqui é o nosso grupo assemelhado de países em termos de renda, mas ele arrecada como um país rico. Veja, ele arrecada tanto quanto uma Alemanha, um Canadá, Austrália, Reino Unido. Veja, que ele arrecada mais em termos, em relação ao PIB, do que os Estados Unidos. Então, ele é um país que, para o seu nível de renda, tem uma carga tributária elevada. Por que a gente tem que fazer mudanças no sistema tributário? Vamos ver agora o que essas duas grandes características, aquelas primeiras características que o senhor disse, do fato dele arrecadar muito e ter uma tributação elevada em termos, para o seu nível de renda, que consequências ele traz? Por que a gente busca há décadas mudar o sistema tributário? Para alcançar dois objetivos principais. Primeiro, ele precisa ser mais justo. Justo em termos do quê? De respeito à capacidade contributiva do cidadão. E nós vamos ver por que ele não faz isso. E, em segundo lugar, nós precisamos reduzir as distorções do sistema que afetam as decisões dos agentes econômicos e que reduzem a eficiência da economia. Os agentes econômicos, eles reagem a estímulos. Se o estímulo é errado, a ação dele vai ser distorcida e as consequências serão uma menor eficiência da economia. O que significa menor eficiência? Significa que o país, com os recursos que ele tem de dotações dos seus recursos naturais, do capital que ele tem, da força de trabalho que ele tem, com esses recursos, ele consegue produzir menos do que produziria se a economia fosse mais eficiente. E essa ineficiência da economia brasileira, a gente cresce muito menos do que a nossa capacidade potencial de crescimento temos. Nós temos muito mais capacidade de crescer do que nós crescemos. E isso acontece, entre vários fatores, pelo fato do sistema tributário ter distorções alocativas que levam os agentes econômicos a agir de uma maneira que não é a melhor para o país. E eles fazem isso porque eles reagem a estímulos econômicos que são errados em algumas áreas tributárias. Legenda por Sônia Ruberti